Em batalha no sertão de Alagoas, a CPLA começou a produção de leite em pó em fase experimental. Um sonho transformado em realidade. É o que está acontecendo na UBL da CPLA em batalha. A unidade iniciou os primeiros testes de fabricação de leite em pó no sertão de Alagoas. A nova fábrica conta com modernos equipamentos de produção e monitoramento. Que irão ajudar na produção de leite em pó, soro de leite, leite condensado e queijo mussarela. É uma luta de mais de 12 anos que a gente está lutando junto com os pequenos produtores. Para transformar esse projeto em inclusão social. E fazer com que realmente o produtor rural, o agricultor familiar, o produtor de leite consiga evoluir. E hoje chega aqui em batalha um equipamento de ponta. Tem uma tecnologia muito avançada, onde a gente vai conseguir produzir o leite em pó instantâneo, leite desnatado, soro em pó, leite condensado. E está aqui em batalha justamente para fazer esse trabalho junto com os pequenos produtores. Então é um dia muito importante para a gente receber vocês aqui hoje. E mostrar a todos vocês que vale a pena pensar no futuro bem melhor para todo mundo. E muito mais nesse setor que é tão importante no nosso estado. O primeiro teste do leite em pó foi feito utilizando o volume de 10 mil litros de leite. Os ajustes seguem até o final deste mês. Todos estavam ansiosos com isso, né? Houve um problema inicial na planta. Mas graças a Deus conseguimos trazer uma equipe muito motivada também. Entender o espírito do projeto. E está aqui o leite em pó justamente para isso. Para pegar o leite do pequeno produtor, secar ele e vender na hora correta, no momento certo. Sem prejuízo para ninguém, para o nosso setor. Então foi um dia muito especial. A cidade de batalha parou. E a gente fica muito feliz de estar fazendo parte dessa história junto com todo mundo. E que graças a Deus a gente conseguiu trazer o leite em pó, transformar o leite líquido em leite em pó. O leite do agricultor familiar está aqui hoje conosco para ser comercializado no estado todo. Bruno Medeiros, diretor da CPLA, acredita ser um momento histórico para a cooperativa. Que concentra as atenções a partir de agora para a produção do leite em pó da agricultura familiar. É um momento histórico para a CPLA. O que a gente sente é que a gente está realizando um sonho da região. Reabrir a fábrica onde a gente fazia o processamento antigamente do leite em pó. E retornar com isso é um motivo de orgulho e de esperança dos produtores que aqui exercem a sua profissão. Foi o primeiro teste que fizemos, então os testes têm sempre que fazer reajustes e adequações. Isso já era esperado e foi uma surpresa para a gente que a planta teve êxito e estamos bem próximos de funcionar de forma bem efetiva.